Então, já retornamos, está aqui o POP 201.7, a apresentação da ocorrência na repartição pública competente. Então, nós vamos lá. Atividades críticas, senhoras, narração da ocorrência de forma clara, precisa e concisa, constar identificação correta das testemunhas solicitantes em frator do boletim de ocorrência. É uma atividade crítica, porque o senhor pode estar fazendo um boletim que salvaguarda o camarada. Sem o senhor perceber, o senhor está libertando ele, liberando ele do fragrante. Então, o senhor tem que tomar cuidado. Muitas vezes, numa fala lá, numa apresentação mal feita na delegacia, pode ocorrer tudo isso aí. O serviço do senhor se quer em vão. Sequência de ações. Organizar todos os dados da ocorrência antes de sua apresentação ao senhor competente. Informar a autoridade policial judiciária de plantão, ou GCRIM, Justiça Criminal Especializada, ou acerca do quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Nos casos, infração de menor potencial ofensivo, orientar as partes envolvidas quanto ao seu comparecimento ao GCRIM. Juizado Especial Criminal. Muitas vezes, só sai uma cesta básica, algo desse sentido aí. Informar também acerca das que constatou no local, as consultas feitas e os seus resultados. Isso aí o senhor tem que lançar no BO. Então, olha aqui. Informar a autoridade policial do plantão, ou GCRIM, acerca do quê? Da ocorrência. Quem foi preso? Quando ocorreu? Onde foi? Como que aconteceu? Por que que é da prisão? Qual foi o crime cometido? Então, nesses casos, nós temos que fazer o quê? Ah, é um crime de baixo teor ofensivo? Isso aí não é nós que vamos discutir isso aí. Nós vamos apresentar para a delegacia. O que isso é feito lá é o delegado que vai decidir. Continuando a sequência de ações, clarecendo o local foi preservado e da necessidade ou não de perícia no local. Apresentar a parte desenvolvida e o objeto apreendido, se houver. Geralmente, quando fala desse tipo de ocorrência, envolvendo homicídios. Soltar ao gênero somente após entregar definitivo infrator da lei para o responsável da repartição pública competente. Então, nós vamos só. Depois que a gente fez o BO, nós fizemos todo aquele trâmite, fomos lá e verificamos. Olha, tem uma situação aqui. Já conversamos com um policial lá da delegacia. O senhor vai apresentar. A partir daquele momento que ele recebou o BO, ele recebou o BO, o preso está sob responsabilidade da delegacia. Aí ele vai levar para um local lá que ele acha que deve retirar a sua algema e já está por conta da Polícia Judiciária Civil. Antes do desembarque do suspeito apreendido ou preso, o comandante da guarnição deverá realizar uma prévia sobre os fatos da autoridade com repartição competente da república. Ou seja, muitas vezes a gente chega com o preso na delegacia e é aqui que a gente faz. A gente pega o preso, já quer sair e tirar ele do camburão, leva para dentro da delegacia. Chega na delegacia, olha, nós não vamos receber esse preso aqui. ele tem menor envolvido. A delegacia de Juizado Especial de Infância e Juventude está em funcionamento, o senhor tem que levar para lá. Mas, primeiro de tudo, o senhor deixa lá. Alguém cuida? Olha, estou com a situação, converso com o delegado, alguém responsável, estou assim, assim, assado. O senhor vai receber? Ah, não, está em tal lugar. Então, dali o senhor pega e sai. Evitar ficar trazendo e tirando e colocando o preso dentro do camburãozinho lá, tranquilo? Resultado esperado. Compreensão dos fatos pela autoridade policiária de plantão, o GCRIM. Que todos os dados para desenvolvidos sejam apresentados. Que os objetos apreendidos sejam apresentados. Que o local da ocorrência seja preservado, se for o caso. Que todos os dados necessários sejam obtidos e registrados. Que as testemunhas sendo conduzidas separadamente dos infratores da lei é um resultado esperado, que é um problema. Porque, geralmente, quem sofreu algum tipo de crime ou foi agredido em alguma situação, ele está com medo daquele cara. Então, o senhor está trazendo, né? O cara pode hostilizar essa pessoa no caminho aí. Ou a pessoa, a vítima, se sentir ameaçada. Resultado esperado. Dizendo que todos os objetos, instrumentos de crime, sejam apreendidos e apresentados à autoridade competente, vamos para as ações corretivas. Nas ações corretivas, se algum dado, novamente, de ocorrência for omitido, que seja alcançado em tempo. Ah, vou ter que mudar o B.O.? Vou mudar o B.O.? Tem que acrescentar. Esqueci de algo. Se alguma parte importante não estiver presente, que seja atentada a sua localização. Por quê? Pode ocorrer, naquele colocamento, agora eu dei um exemplo, da vítima seguir por meios próprios. E essa vítima, no meio do caminho, decide sumir, não querer mais apresentar, com medo de algo assim, a prisão do cara vai ficar em vão. Então, é uma possibilidade, é uma ação corretiva. Você tem que estar, olha, dona, ô, senhor, o senhor tem que vir. O senhor está onde? Senão nós vamos ter que soltar o cara aqui. Então, tem que fazer isso aí. Se alguma parte importante não estiver presente, seja atentada a sua localização, para que dê prosseguimento. Se algum objeto envolvido na ocorrência não for apresentado, que sejam esclarecidos os motivos e que for o caso, seja atentada a sua localização. Constar no BO, quais os motivos da não apresentação da repartição pública competente das testemunhas roladas? Constar no BO, os motivos da não apresentação das repartições das testemunhas. Muitas vezes, o senhor só lança o nome da testemunha, o endereço, telefone, já aceita no BO também, ele pode ser acionado posteriormente. deixar, a possibilidade de erro aí, já. Deixar de fornecer informações indispensáveis à apresentação da ocorrência à autoridade policial judiciária civil, ou GCRIM. Envolver-se emocionalmente durante ou na apresentação da ocorrência. Senhores, parece brincadeira, parece coisa simples, mas, muitas vezes, o erro que o policial comete é se envolver emocionalmente numa ocorrência. Por que eu falo para o senhor disso aí? O senhor, trata-se de uma ocorrência que vai gerar algum tipo de emoção ou comoção social. Que aí o senhor pega, toma as dores, né? Então, senhores, o senhor tem que ser imparcial. Se o senhor toma as dores, geralmente o senhor vai fazer o quê? O senhor vai fazer algo que vai trazer transtorno para o senhor ainda, para o senhor mesmo. Então, preocupar com isso aí, tá bom? Preocupar com essa situação para o senhor não ter problema, não acarretar nenhum tipo de situação contra os senhores aí. Possibilidade de erro ainda, deixar de apresentar objetos apreendidos, objetos apreendidos. Permitir que os infratores da lei permaneçam com o sem o GEM durante a apresentação da ocorrência. Só vai só tirar o GEM de novo, quando só entregar o preso para a delegacia. alguém recebar e receber o preso. Aí, solteira o GEM. Tá ok? Porque, até então, mesmo o senhor estando dentro da delegacia, ele está sob responsabilidade sua. Tá ok? Então, vamos lá. No contrário do BO, justificativo da apresentação, vamos para o próximo slide. Para quê? Para a gente já começar a estar estudando a parte de abordagem em si. Ok? Nós vamos só trocar o slide aqui, senhores. E já retornando. Aí, aproveita, toma um cafezinho aí. Bebe uma água, ou no banheiro. Tá ok? Tchau, 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 tchau E aí